Tem uma informação que é o seguinte, sabe quando o Red Bull Bragantino colocou o Pedrinho à venda lá, 100% né? Isso. Aí o Amê, ele tava bem no América, não tava? Tá voando. O negócio tá tão adiantado lá no América, mas tão adiantado, que quando o Red Bull Bragantino colocou o Pedrinho à venda, o salão pegou o telefone e ligou pro investidor e falou, ó, o Pedrinho tá voando aqui, a gente quer muito que o Pedrinho fique, mas nós não temos dinheiro pra contratar, o investidor botou dois pau e meio de euros, cara, por 50% do Pedrinho, só que o Red Bull Bragantino foi lá e endureceu e falou, não, nós queremos vender a 100%, nós não temos interesse em vender só a metade não. Aí por isso que o Pedrinho não ficou, então vocês tão vendo que o negócio tá tão adiantado que o salão já bateu um telefonema lá pro investidor e o cara meteu dois pau e meio de euros pra segurar o Pedrinho aqui, então por isso que o negócio tá bem adiantado. E outra informação que nós recebemos, o investidor do América, que pode ser anunciado, pode, sei lá, daqui uma semaninha, duas semaninhas já pode sair o anúncio do investidor no América, o investidor quer que o salão continue como um homem forte da SAF. Pelo menos uns dois anos com o salão e o salão preparando alguém pra quando o salão meter o pé, até aí esse substituto do salão continuaria. Então não é vender o clube não, é investidor numa SAF que já existe, tá? O patrimônio do América continua com a associação, o investidor pega dinheiro, coloca dinheiro no América, o América pega parte desse dinheiro, não vai ficar com nada guardado. É investir no planeta América, planeta América em dois anos, até 25, planeta América pronto, e revelar jogadores com todo o patrimônio ficando para o América e garantia de recompra. O investidor botou dinheiro, deu merda, o América pega de volta. Baita negócio, hein?